Uma notícia de agora pela manhã, a Organização Mundial da Saúde declarou encerrada o estado de emergência da pandemia de covid-19, João. Pois é, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o AMS, Tedros Adoran, ele declarou nesta sexta-feira que a covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. A mudança da classificação da pandemia ocorreu durante encontro com especialistas da Organização Mundial da Saúde para analisar os dados da pandemia e determinar quando seria o momento certo para baixar o nível de preocupação sobre o coronavírus. Abre aspas, eu aceitei esse conselho, é portanto com grande esperança, eu declaro o fim da covid-19 como uma emergência de saúde global, fecha aspas, afirma o diretor. Há mais de um ano, os dados da covid-19 mostram uma tendência de queda, ao mesmo tempo em que ocorre o aumento da imunidade por vacinação e infecção prévia, diminui a mortalidade e a pressão sobre o sistema de saúde. O líder da OMS lembrou que a covid-19 não foi apenas um problema de saúde referente à infecção viral, mas levou também em conta a crise econômica global e os impactos na educação, que levou milhões de pessoas à solidão pelo isolamento e expôs desigualdades entre as nações. Obrigado. Obrigado.